Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre outro tema que surge bastante que é quando você traz um cachorro jovem, um filhote, pra uma casa com um mais velho, tá? De novo, eu tenho minhas reservas em relação a isso e eu acho que as pessoas às vezes não entendem muito como fazer esse processo, mas eu vou ler a pergunta pra vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Pergunta veio da Tânia, ela disse, olá, parabéns pelo canal, obrigada Tânia, ela falou Eu tenho um Yorkshire de 12 anos e um pitbull de 2 meses e a York não tá aceitando o filhote Tô desesperada porque ele pode matar ela quando crescer, o que é que eu posso fazer? Tânia, querida, vamos lá, de novo, esse é um dos motivos pelos quais eu mais uma vez falo que a gente não deve, não deveria colocar dois cães juntos sem supervisão, muito menos um filhote com um cão idoso, tá? Você tem duas questões importantes aí a se considerar Eu não sei nada sobre a sua York de 12 anos, mas eu sei que ela tem 12 anos E Yorkshire são cães que tem uma série de predisposições a problemas de saúde, são extremamente pequenos E são cachorros fisicamente mais frágeis, tá? Você escolheu comprar um filhote de pitbull Você é bem sincera com você Desenhe uma vida completamente separada pra esses dois cachorros, tá? De novo, vou falar a mesma coisa como um disco arranhado, você vai precisar de uma caixa de transporte, um pra cada um O seu treinamento com esse pitbull vai ser completamente separado da vida que você tem com esse York Você vai precisar ensinar esse cachorro tudo e mais um pouco, tá? Porque você escolheu uma raça extremamente forte E é uma raça que absolutamente pode causar danos graves se você não souber o que você tá fazendo Você tem que começar isso do jeito certo, tá? Tire esse filhote de perto do seu Yorkshire Agora, tá? Eles não precisam conviver juntos, eles não precisam interagir, eles não precisam fazer nada juntos Seu filhote não precisa crescer mais... daqui a dois meses o seu filhote já pode matar a sua York, tá? Menos de novo talvez do que isso E não é uma questão dela aceitar a sua York e não tem que aceitar o seu filhote Seu filhote foi você que decidiu trazer A sua York só não tem que interromper ou atrapalhar o seu treinamento com o seu filhote, tá? Eu deixo isso claro pra todo mundo Eu fiz um vídeo muito tempo atrás falando filhote Uma explicação, uma reflexão detalhada E eu acho que é importante você ver esse vídeo e entender Que a escolha do filhote, principalmente quando a gente já tem outro cachorro em casa É uma escolha nossa E é uma responsabilidade nossa Muitas vezes a gente quer deixar pro cão mais velho da casa a responsabilidade de lidar com o filhote que acabou de chegar A incompatibilidade gigante em um cachorro de 12 anos tem zero, zero disposição pra lidar com um filhote pequenininho, tá? Ele poderia ser maior até As minhas cachorras aqui que tem 11, 12 anos Tem zero paciência pra lidar com a fase da Emma Que já tá com 2 anos E quando eu trouxe a Emma pra cá Era absolutamente, extremamente limitado o tempo que ela estava com as minhas cachorras mais velhas E a interação era 100% supervisionada comigo E não era nem uma questão de interação, era só de presença no mesmo espaço Se tem uma lição que o seu pitbull vai ter que aprender é apenas estar no ambiente Não só em relação ao seu iorque, em relação a tudo A última coisa que você quer é ter dentro de casa um pitbull fora de controle, tá? Então o meu conselho pra você é Invista numa caixa de transporte pra sua iorque pela segurança dela Invista numa caixa de transporte para o seu pitbull Pra o tamanho que ele vai ficar quando ele crescer, ele vai crescer bem rápido, tá? Você precisa treinar esse cachorro pra tudo Quem tem cães assim tem uma responsabilidade ainda maior De criar cães delicados Capazes de transitar no universo social sem causar problemas E eu tenho visto muita gente cair nesse embalo dos cães de raças poderosas agora Sem saber o que estão fazendo Não faça isso Não faça mesmo Sim, a sua preocupação tá certa Mas mais do que se preocupar é agir em cima disso, tá? Separe esses dois Seu filhote não tem que interagir com a sua cadela mais velha E absolutamente esse é um momento crucial pra você começar o treinamento com esse filhote, tá? Não deixe o tempo passar Eu acho que é legal falar nesse vídeo pra vocês o seguinte Muita gente caiu nessa armadilha recentemente Tem um cachorro mais velho e resolveu comprar um filhote Vocês não podem dar para os seus cães mais velhos a responsabilidade de criar o seu filhote Mesmo que desse tudo certo, como muita gente imagina E esse tudo certo é não existir brigas Na pior das hipóteses Na melhor das hipóteses, na verdade Você vai ter um filhote extremamente dependente do seu cão mais velho E você, que deveria ser a pessoa mais relevante dessa equação Passa a ter relevância nenhuma Porque agora toda orientação e direção que esse filhote vai ter vai ser do seu cachorro mais velho Então pra que você pegou um filhote? Um cão de 12 anos não precisa de um filhote Ele não precisa de mais brinquedo, ele não precisa de mais nada Ele precisa de sossego Ele tá numa fase da vida que ele precisa poder descansar Sem ser incomodado São cães que vão passar mais tempo descansando, dormindo A vida dele vai ter um ritmo um pouco mais lento Mas a última coisa que eles precisam é se preocupar com a educação de um filhote Então separe os dois Veja no meu site o link sobre a caixa de transporte E com esse pitbull você vai precisar de mais do que uma caixa de transporte Você vai precisar treinar ele com bons equipamentos de treinamento Porque absolutamente você vai precisar ter controle desse cachorro Não vai demorar muito e você vai começar a ver outras coisas surgirem Você vai ver a questão da impulsividade Da curiosidade do cachorro O cachorro vai querer explorar as coisas Vai querer explorar as coisas com a boca E se você não souber parar esse comportamento do seu cachorro Se você não souber dividir o dia dele entre sessões de treino Onde ele vai todos os dias absorver uma informação importante a mais E ter o espaço dele pra descansar e digerir essa informação Em pouco tempo você vai ter um cachorro que você não consegue controlar É muito importante que vocês entendam isso Pessoas que escolhem ter cães assim Vocês têm uma responsabilidade maior Eu sei que eu estou treinando uma pastora holandesa agora com uma cachorra É enorme Enorme mesmo E é uma cachorra que absolutamente vai viver na cidade Dentro da casa das pessoas E ela tem que ser uma cachorra extremamente delicada Tem que ser Não existe outra alternativa pra esses cachorros Cães desse jeito não tem espaço pra comportamento impulsivo Não tem espaço pra agitação Não tem espaço pra desconfiança e comportamento reativo Nada disso Nada Porque tudo isso pode custar a vida de alguém A vida de outro cachorro Ou colocar todo mundo em risco Tá Então a escolha de muita responsabilidade por trás Você tem que saber o que você está fazendo Absolutamente separe esses dois Faça esse favor pra você mesmo e pros seus cachorros Tá Parem de acreditar Que um filhote vai fazer bem pra um cão mais velho Parem de acreditar Isso não é verdade Nunca foi e nunca vai ser A última coisa que um cachorro de 12 anos quer ver É um filhote na frente dele A última coisa que ele quer ver Esse filhote vai encher o saco dele Não sabe o que fazer Não sabe quando parar Vai brincar de morder Vai irritar esse cachorro E no seu caso em particular Você está falando de um cachorro de 12 anos Que tem zero habilidade de se defender Zero Pelo tamanho Pela estrutura dele E pelo que ele tem na frente dele Tá Um Yorkshire com pitbull É uma receita pro desastre Não estou dizendo que se você tivesse Um Yorkshire mais novo E o seu pitbull estivesse chegando agora Que eles nunca poderiam conviver juntos Não é isso Não me entenda errado Tá gente Não é isso Existem excelentes pitbulls no mundo Eu conheço vários E o ponto não é esse O ponto é Você tem que saber Educar esse cachorro A educação dele depende de você Não do outro cachorro da casa E essa é uma fase Absolutamente crucial Pra o seu filhote Criar essa referência Com você E não com o segundo cachorro da casa É você que vai mostrar pra ele O que é certo e o que é errado É você que vai advogar por ele É você que vai direcionar É você que vai corrigir Não é responsabilidade do cão mais velho da casa Fazer nada disso Uma vez que você tem esse cachorro sob controle Absolutamente ele pode estar Supervisionado No ambiente com você E com o seu outro cachorro É isso tá gente Então por favor não distorça as coisas É isso que eu quero chegar Esse isolamento E essa separação Essa diferença E tempo de treinamento individual O tempo depende de cada cachorro E da habilidade de cada pessoa Mas ele tem que existir Ele tem que existir Tá Se vocês não fizerem isso Vocês vão ter problemas E vão ter problemas sempre Tá Então comece por aí Veja os meus vídeos e artigos Sobre caixa de transporte E veja sobre um artigo bem legal Que eu tenho no meu site Educação Que eu ainda apontou Sobre treino de filhotes Tá Bastante coisa pra você fazer com ele E ele vai descansar Terminou a sessão dele de treino Bebeu água Xixi e cocô E ele volta pra A caixa de transporte dele É isso Tá O grande erro Que as pessoas cometem Com o filhote É deixar o filhote Livre e solto Pela casa o dia inteiro Não Façam Isso O problema vai ficar Cada vez maior Quando você estiver com um cachorro De seis meses Você absolutamente Não vai mais dar conta dele Tá Então é isso As informações estão lá no site Veja direitinho Eu tenho vários vídeos Mostrando coisas desse tipo também Se você tiver dúvida Deixa aqui nos comentários E vocês todos né Como sempre Vai ser um prazer O vídeo de todos vocês Tá bom Beijo grande gente A gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau